Olá, meu nome é Alberto Pelegrini Filho, eu sou coordenador do Centro de Estudos, Políticas e Informação em Determinantes Sociais da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Estamos dando sequência aos nossos programas de bate-papo relacionados à Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais, que vai ocorrer aqui no Rio de Janeiro de 19 a 21 de outubro deste ano. Hoje nós temos a presença do doutor Paulo Gadelha, que é presidente da Fiocruz e vamos conversar então sobre esse evento da Conferência Mundial. A Fiocruz tem a questão dos determinantes no seu DNA. Oswaldo Cruz e os fundadores da instituição tinham muito claro desde aquele início a importância de articular o mais moderno em tecnologia com a melhoria das condições de saúde para combater as doenças infecciosas naquele momento. E a trajetória da instituição desde sua origem foi fiel a esse princípio, não é verdade? E recentemente, com esse novo movimento global dos determinantes, a Fiocruz tem tido um papel protagônico. A Comissão Nacional de Determinantes Sociais teve sua sede aqui na Fiocruz, a Secretaria Técnica esteve na Fiocruz, a publicação do relatório foi feita pela editora Fiocruz, a entrega ao presidente da República foi feita aqui na Fiocruz. Foi criado o Centro de Estudos em Determinantes Sociais também como consequência de todo esse processo e atualmente, então, a Fiocruz tem um papel de destaque na organização da Conferência Mundial. Qual é a tua expectativa em relação ao impacto dessa Conferência Mundial, seja no nosso próprio país ou seja na própria instituição Fiocruz que está tão envolvida nesse processo de organização da Conferência? É, Peregrino, como você pontuou, esse é parte muito significativa do nosso legado, não é? Desde o início, toda a reconfiguração do pensamento das relações de saúde e desenvolvimento, saúde e projeto nacional se deu por uma retradução do que eram os componentes determinantes sociais, ambientais, na interpretação da medicina tropical, na interpretação do desenvolvimento do Brasil, no reconhecimento de seus problemas, de identidade e, portanto, o que estamos fazendo é uma trajetória de atualização. Essa conferência, ela se insere num momento muito importante de um projeto de disputa de visões que vem se dando ao longo dessas últimas décadas, em que em vários momentos, de maneira oscilante, você teve pontuações mais próximas à concepção de determinantes sociais, como foi o caso de Alma Ata, em 78, e depois você teve regressões muito significativas, com relação, por exemplo, ao período em que presidiu a visão mais economicista das relações entre saúde e desenvolvimento, especialmente no caso dos macro, da macroeconomia e saúde, né? Então, eu acho que ela se dá nesse momento que é significativo, tanto pela disputa de projetos, no sentido da orientação da saúde global e os impactos que se tem ao nível dos estados nacionais, mas também se dá no momento em que a própria Organização Mundial da Saúde, através de toda uma discussão sobre o seu processo de reforma, busca readquirir um protagonismo que ela perdeu nesse período. Então, eu vejo isso como uma oportunidade muito grande, não só para recuperar e ganhar espaço nessas direções, mas também para resgatar uma tradição, que para nós é muito cara da América Latina, que é a tradição do pensamento crítico em saúde pública, onde se produziu uma escola e uma visão sobre a interpretação da determinação de saúde muito específica, muito própria e muito rica nas nossas escolas, nos nossos movimentos sociais. A Fio Cruz tem uma atuação em várias áreas, não é verdade? Produção de medicamentos e vacinas, controle de qualidade de alimentos e medicamentos, serviços de saúde, administra vários hospitais, mas a sua área, digamos, de atuação mais destacada é a área da ciência, tecnologia e saúde, não é verdade? Como é que você vê, no momento atual, a nossa política de ciência e tecnologia em saúde no país e a própria política institucional? Você considera que a nossa política de ciência e tecnologia está pautada ou tem como referência esse enfoque dos determinantes sociais de saúde? Olha, a ciência e tecnologia, como você falou, na verdade, ela está na base desses macro-processos todos que nós estamos envolvidos. E eu acredito que o país está dando saltos muito significativos em fazer uma articulação mais virtuosa entre o processo de produção de conhecimento, a forma de apropriação desse conhecimento pela sociedade e o direcionamento da ciência e tecnologia para atender e enfrentar os grandes problemas sociais. E isso se vê refletido pelo processo das grandes conferências ligadas à ciência e tecnologia, na política mesmo, em ciência e tecnologia nacional. O caso específico da Fiocruz, isso é dado pela maneira como ela tem a ciência e tecnologia sempre voltada para a resolução de problemas. E nesse sentido, seja com relação às questões mais conceituais e os problemas de formulação de políticas, mas também naquele enfrentamento desse legado, por um lado, daquilo que ainda é os traços das doenças diligenciadas, das doenças que mais tradicionalmente são associadas à pobreza, mas que hoje também com um peso enorme, cada vez maior, das doenças crônicas, não infecciosas, que adquirem uma relevância muito grande e que também estão muito associadas aos mesmos processos de entendimento de determinantes de saúde. Então, eu diria que a maneira como está estruturado o processo de trabalho da Fiocruz, ele responde a esse desafio. E, para isso, nós temos vários instrumentos, instrumentos de natureza da política mais ampla do país. Por exemplo, nós estamos trabalhando fortemente agora na inserção da Fiocruz no objetivo de erradicação da miséria absoluta. A concepção de que a miséria absoluta tem os determinantes que se traduzem muito fortemente ao nível da saúde individual, da saúde coletiva, e que nesse processo de determinação, você tem que estar enfrentando, ao mesmo tempo, a chamada causa das causas, como também você tem que estar enfrentando de uma maneira muito bem orientada, tecnicamente, cientificamente, os problemas agudos e invisíveis que se expressam no quadro de morbidade, nos problemas da qualidade de vida expressos no nível de saúde da população. Você mencionou que estamos vivendo um momento privilegiado na agenda global em relação aos determinantes, não é verdade? Há, realmente, momentos históricos onde a agenda dos determinantes é destacada, como você mencionou, a questão de Alma-Ata, e talvez a mesma fundação da própria OMS, reconhecendo a saúde como um estado de bem-estar biopsicossocial. E há momentos onde esse tema cai em um certo declínio, não é? E, provavelmente, nós estamos vivendo, realmente, hoje, um momento de destaque, desde a própria criação da Comissão da OMS, agora a Conferência Mundial, que muitos até colocam como seria a Alma-Ata dos determinantes, não é? Colocando uma grande expectativa em relação a essa conferência. Então, nesse cenário internacional, a Fiocruz tem um papel importante na sua projeção internacional. A Fiocruz tem um papel importante na cooperação, principalmente com países de língua portuguesa, na África, não é? Então, como é que você vê esse âmbito de atuação global da Fiocruz, num momento onde a questão dos determinantes está retomando? Que mudanças no próprio papel da Fiocruz, em termos de sua atuação internacional, se pode esperar nesse novo contexto? É sempre que a gente consegue precisar bem uma abordagem de natureza conceitual, uma abordagem de natureza metodológica, mecanismos que a gente possa aferir às iniquidades, questões relativas aos sistemas de saúde como parte dos determinantes, sempre que a gente tem clareza de onde a gente parte, isso imediatamente se expressa nas áreas onde a gente atua, não é? E como a Fiocruz, como você disse, está tendo um papel muito significativo nas relações de cooperação internacional, num certo sentido, a saúde, hoje é talvez um dos principais mecanismos através dos quais se expressam, não é? Mas pela sua natureza mesmo de valor individual, coletivo, o papel que ela tem na área da solidariedade internacional, nas esferas de desenvolvimento tecnológico, enfim, tantas situações que tornam a saúde tão relevante, a Fiocruz como um organismo que é do Ministério da Saúde e que faz essa interface entre ciência, tecnologia e saúde, e ela passa a ser um instrumento privilegiado da própria ação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Portanto, seja no continente africano, seja na América do Sul, nós estamos trabalhando com formas de cooperação que visam romper o sentido de fragmentação, de visões mais pontuais do processo de cooperação, para cooperações estruturantes, aonde o processo e a maneira de trabalhar estejam guiados pela concepção dos determinantes sociais. É nesse sentido que eu vejo a oportunidade de repensar e redirecionar muito as nossas atuações. Muito obrigado, Gadelha. Gadelha estará também no seminário preparatório da Conferência Mundial. A Fiocruz está também organizando esse seminário preparatório, que como o próprio nome diz, busca divulgar a conferência no país, promover um debate nacional em torno do tema dos determinantes e preparar a atuação brasileira no âmbito dessa conferência, levando as suas experiências, as suas estratégias nesse campo. Gadelha estará nesse seminário em abertura, juntamente com o ministro Alexandre Padilha. E eu convido a todos para acompanhar esse seminário preparatório através do portal www.cmdss2011.org. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto